Eu cumprimento em, já está anotado aqui, para a gente dar uma olhada nisso, como é que o pé está aí, seria bom o parlamentar entrar em contato e quais categorias, né, se bem que a economia deve ter lá, mas é bom, quais categorias faltam fazer na exposição. Ok, presidente, o controlador da União aqui no Estado, ele deu uma declaração semana passada para nós aqui, dizendo que Rondônia é o lugar do mundo onde produziu-se mais vítimas da Covid por cada 100 mil habitantes. Por outro lado, Rondônia é o Estado hoje, segundo os números do próprio Ministério da Saúde, que menos recebeu vacina até hoje. O que dá para o senhor para fazer? Agora, quando o ministro da Saúde esteve aqui, o governador fez esse pedido para aumentar o volume de vacinas para vir para cá, o governador, o prefeito de Porto Velho também, Hildon Chaves, fez a mesma coisa, o próprio senador Marcos Rogério. O Marcos Rogério chegou a sugerir ao ministro fazer um experimento aqui, por ser região de fronteira, vacinar 100% da população e ver a reação, né, para ver como é que a vacina ela reage e como é que a população reage a tudo isso. Tem como dar uma estudada nessa situação e melhorar a vacinação e, quem sabe, implementar esse experimento aqui no Estado? Aqui nós temos 1 milhão e 700 habitantes. 1 milhão e 700 mil habitantes, presidente. Tem um plano nacional de imunização que eu não posso privilegiar o Estado, tem que ter um motivo. obviamente, assim como a gente poderia pegar como experimental, né, uma área... Região de fronteira. É, também tem que ter fronteira, tem bastante, mas tem 17 mil quilômetros de fronteira, tá? O Marcos Rogério foi esperto nessa proposta aí. Eu não posso privilegiar, eu estaria contrariando a legislação e fica complicado para mim, né? Estou me sentindo muito bem com a entrevista aqui, no Acre, porque é uma população bastante grande. Você pega uma cidade com 50 mil habitantes, pode fazer um teste experimental ali. Tudo bem, sem problema nenhum. Acredito até, você me deu uma ideia, né, a gente pode pegar uma cidade menor de Rondônia e pegar uma vacina como a Pfizer, por exemplo, que não é a Coronavac, e jogar naquela cidade. E jogar a Coronavac em outra, assim, o pessoal vai reclamar da gente, quem pegar a Coronavac vai reclamar, né? Mas a gente pode pensar nisso aí, eu dou ideia para o ministro Marcelo Queiroga amanhã, se ele topar, daí sim, daí tem uma justificação, uma justificativa, a gente tenta aí duas cidades de Rondônia para fazer esse teste. Já foi um avanço, presidente. Não, você conseguiu tirar alguma coisa de mim já. Já, já, já consegui arrancar alguma coisinha do senhor hoje. Seguindo.